Valeu, nação rubro-negra, craque sul-americano, tá na mira do Flamengo, Flamengo tá de olho, aí o centro de inteligência do Flamengo tá trabalhando firme, moçada não tá de bobeira não, e o Dorival, hein, favorito pra assumir o comando da seleção brasileira, essa aí eu paguei pra ver, vamos com tudo, porque tem muita coisa a partir de agora, aqui no meu, no seu, no nosso canal, Gustavo Henrique dando choque, aciona o sino da notificação pra todos os vídeos, se inscreve aqui embaixo, tá, Samoral, vem comigo, deixa aquela estrelinha marota também, deixa aí, e o Valeu Demais, ajude muito o nosso trabalho, hein, é, clica aqui, faça sua doação e vem comigo, porque, olha só, aqui em Cuiabá, a Arena Pantanal, a nação rubro-negra, mais uma vez dando exemplo, comprou mais de 30 mil ingressos pra esse jogo, eu vou dizer pra vocês, o Flamengo aqui em Cuiabá é um fenômeno, um absoluto de bilheteria, de recorde, de tudo que vocês possam imaginar, não é brincadeira não, viu, gente, Flamengo é brabo, Flamengo é brabo e chega pesado, e vem com tudo, essa que é a grande verdade, então, ó, tá todo mundo de parabéns, vamos com tudo nação rubro-negra, vamos chegar pesado, vamos pra dentro, porque isso aqui é Flamengo, então, vem comigo, porque tem muita coisa boa pra gente conversar, depois de um mês visando essa partida, Diego Ribas está de volta ao time principal, o time titular do Flamengo, que vai jogar amanhã, os titulares ficaram no Rio de Janeiro, mas Diego Ribas vai começar a partida na Arena Pantanal, diante da equipe do Cuiabá, Diego Ribas, começando o jogo, você aprova, Diego Ribas, titular? Qual é a visão que você tem? Coloca aqui nos comentários, que eu gosto da sua opinião, eu gosto de curtir o que você fala, e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, numa medida política, porém, interessante, o prefeito, ele tem lá os seus defeitos, a começar por Sebastiano, mas uma coisa a gente não pode negar, ele tem um dom jocoso, brincalhão do Carioca, ele tem um espírito brincalhão, alegre, isso aí é, eu acho interessante, e também acho legal, que por mais que, ele é muito Vasco, por mais que ele seja Vasco, ele, o que pode fazer, o que dá para ajudar ali, os outros clubes, ele está sempre pronto para fazer, ele usou a rede social em tom bem humorado, perguntando se sancionava ou não o dia do Flamengo, o aniversário do clube acaba de entrar no calendário oficial da cidade, e está confirmado, dia do Flamengo, no dia 15 de novembro, bacana isso aí, acho bem legal, bem interessante, bem inteligente, essa medida, é uma medida bacana, agora eu vou falar para vocês uma coisa, o Dorival Júnior, na avaliação da CBF, é o técnico com o mesmo perfil do que o Tite, e o favorito, nesse momento, a assumir o comando da seleção brasileira, a entidade é verdade, não tem peça para decidir, mas Dorival está na frente, rapaziada, vou falar uma coisa para vocês, o que dizer dessa, Dorival favorito para assumir o comando da seleção brasileira, nesse momento, você torcedor rubro-negro, quer que o Dorival assuma o comando da seleção, qual é a visão que você tem sobre o fato, o que você pode falar sobre isso para a gente, Fala, fala comigo, torcedor, vem comigo, eu vou dizer para vocês, quando esse assunto surgiu essa semana, a minha opinião bateu com essa informação, por quê? Porque eu falei, o Dorival, ele tem um estilo mais parecido com o com o Tite, tanto é que o Tite várias vezes fala, exalta o Dorival, eles têm uma parceria, os caras se dão bem, os caras conversam muito, então, assim, é uma situação interessante, é uma situação diferente, uma situação legal, mas vamos ver no fingir dos ovos o que vai acontecer, o que vai ser decisivo, o que vai ser determinante para essa sequência de trabalho, a gente precisa aguardar para ter uma ideia de como é que a situação será conduzida, eu também concordo que é cedo para a CBF tomar um posicionamento, acho que é muito cedo, acho que dá para esperar, afinal de contas, a Copa acaba só em dezembro, acredito muito nas chances da seleção brasileira, acho que o Brasil tem muita chance de chegar longe, de chegar firme, de chegar com tudo, acredito de verdade mesmo na seleção, então, assim, a gente aguardar para ver se é um dos próximos capítulos, isso não tem conversa, não tem papinho, não tem história, não tem conversa fiada, é aguardar para ver, é torcer e ver no que vai dar essa decisão da CBF, e o Flamengo, por falar em decisão, decidiu realmente fazer, dar uma observada geral no mercado da bola, resolveu mesmo observar, não quer saber, está de olho e não tem conversa, vou dizer para vocês o seguinte, o Flamengo está interessado no meio campista Lourenço Faravéli do Independiente Del Valle, que derrotou o São Paulo na final da Sul-Americana, a ideia da diretoria é contratado para ser o substituto imediato de Arrascaeta, já que o uruguaio é sempre convocado para a seleção, esse cara, eu tive a oportunidade de ver alguns jogos do Independiente Del Valle, além da final, e vou dizer para vocês, esse cara é bom de bola, esse cara tem uma condição técnica diferenciada, é um jogador interessante, eu acho que o Flamengo pode fazer um bom negócio em confirmar a contratação desse rapaz, e agora, tem que aguardar para ver o sim, quem faz, quem trabalha com esse tipo de situação, tem que aguardar para ver o que os caras vão fazer efetivamente, no sentido de poder ter uma sequência de trabalho de avaliação, para que o garoto chegue aqui, caso seja contratado, chegue adaptado, chegue bem, chegue tranquilo, então é isso, deixa eu lembrar para vocês aqui, ainda tenho mais coisas para falar, o Flamengo vai chegar aqui por volta das 10 horas da noite, então, nas redes sociais, vocês vão acompanhar, estou aqui no shorts agora do YouTube também, o shorts é tudo curtinho, 15 segundinhos, 30 segundinhos, no máximo 60 segundinhos, sempre com debate, eu convido até vocês a ir lá, dar uma observada, já fiz um hoje, falando sobre a venda do Gabigol e tal, está bem bacana, então, o Flamengo chega mais tarde, com certeza, vou trazer aqui, em todas as redes, esse momento do Flamengo, essa chegada do Flamengo, e vamos com tudo, porque isso é que é importante, então, Flamengo ligado, e o Santos vai chegar à marca de 29 partidas consecutivas como titular no jogo contra o Cuiabá, impressionante, desde o jogo diante do América Mineiro, dia 25 de junho, o goleiro atuou em todos os jogos, 32 partidas, e 39 jogos na temporada, caraca, realmente incrível, e está decidida a lista dos convocados para a Copa do Mundo, será divulgada no dia 7 de novembro, 7 de novembro, a lista oficial da Copa do Mundo, o técnico Tite vai anunciar, uma hora da tarde, na sede da CBF, você acha que só o Pedro será convocado do Flamengo, ou você acha que teremos Pedro, Everton Ribeiro, Gabigol, ou Pedro e Everton Ribeiro, qual é a sua opinião, coloque aqui nos comentários, que eu gosto sempre de ler o seu comentário, o seu texto, a sua opinião, tudo o que acontece a respeito do futebol, você sempre atento, participando com a gente, Nação Rubro Negra, é um prazer que se renova estar aqui com cada um de vocês, é uma alegria fenomenal estar aqui com vocês, para vocês não terem ideia, compartilhe o vídeo do Choque, espalhe o vídeo do Choque para os seus amigos e amigas, e vamos com tudo, porque isso aqui é Mengão, valeu? Rapaziada, estamos juntas, juntas mesmo, vamos para dentro, vamos com tudo, isso aqui é Flamengo, valeu, valeu. Obrigado. Obrigado.